Aconteceu uma coisa na Universal que é inesquecível para mim. O diretor teve um problema de saúde, ele não podia filmar. Time is money. Você tinha dias marcados, certos. Você não pode dizer, olha, o diretor está doente, em dólar, né? Então havia todo um cronograma que tinha que ser seguido com a equipe americana. E a essa altura o Dedé disse, eu assumo. O Dedé não fala nem, acho que ele falava yes e no em inglês, mais nada. Havia o diretor americano, o assistente americano, o diretor, que comandava a equipe toda lá. Você não me pergunte como, por sinais, o Dedé falava em português, com olhos arregalados, e ele falava com o diretor americano o que ele queria, aonde vai a câmera, o tipo de lente, não sei o que. Ele dava as ordens. E ele ia para o set, ele ia fazer o ator também. Bom, conseguimos fazer o cronograma daquele dia desta maneira. Era uma loucura olhar o Dedé falando em português e tudo indo para frente. Quando nos despedimos da equipe à noite, o Dedé cumprimentou o diretor, disse, thank you, thank you, muito obrigada, muito obrigada. E tal. Viramos as costas e saímos em grupo. E começou isso aqui, ó. Aplausos. Olhamos para trás. O diretor americano olhava para o Dedé e fazia, you. E a equipe inteira aplaudiu o senhor Dedé Santana. Inesquecível para mim. Foi emocionante.